Como foi o caminho para chegar no São Paulo? Eu gosto muito de falar aqui, de valorizar, para mostrar para a nossa audiência que a gente tem muitos jogadores jovens que acompanham o nosso trabalho aqui no podcast e eu gosto de valorizar essa essência. Qual foi o caminho até chegar na glória ali no São Paulo? Bom, eu jogava no Palmeiras, tive uma passagem no Palmeiras. Eu comecei no Guarani, fui lá embora do Guarani, aí fui para o Palmeiras fazer um teste, resumindo um pouquinho tudo isso. Fui fazer um teste no Palmeiras, passei, só que nesse período tinha muitos goleiros da minha idade. Fui emprestado para um time de Toledo, do Paraná, que era o Toledo. Eu falo que foi o meu grande alicerce, foi o Toledo, eu com 18 anos de idade, profissional, fui para a reserva nesse período. O goleiro que era titular saiu, acabou desentendendo e foi embora e eu entrei no gol do Toledo, profissional. Cara, seis meses que eu fiquei lá... O Toledo estava na primeira divisão? Estava na primeira divisão, tinha acabado de subir para a primeira divisão. O Toledo terminou naquele ano, se não me engano, em quarto, quinto lugar. Eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná com 18 anos, eu ganhei aquela corujinha de ouro que a Folha do Paraná, o jornal na época, me deu. O goleiro mais jovem a jogar um campeonato paranaense como profissional. Eu acho que ali foi o meu alicerce. Fui para a seleção paranaense e, por coincidência, esse sábado nós completamos 40 anos, de 83, 84, janeiro de 84. Nós fomos campeões brasileiros da seleção, que eram os estaduais que tinha antigamente. Então, formava a seleção paranaense, paulista e tal. E chegamos na final, eliminamos a seleção carioca e fomos campeões. E foi feito até um churrasco, deixar um grande abraço a todos lá desse período da seleção paranaense. Eles fizeram uma comemoração e foi muito legal. Eu acho que ali foi o meu alicerce. Quando eu voltei para o Palmeiras, em 84, era o Carlos Alberto Silva. Eu já estava na reserva do Leão, que o Leão era o grande goleiro. Eu era a reserva do Leão, não passei pela base do Palmeiras. E aí começou a minha história. Fiquei na reserva, depois fui para o Londrina emprestado, voltei. Em 88, quebrei a perna. Eu já fiquei invicto, né? 13 jogos no Palmeiras. E em 88, quebrei a perna, 17 de novembro de 88. E a partir dali, não joguei mais no Palmeiras. Eu fiquei treinando, recuperando. Em 90, eu fui contratado para o São Paulo. Eu entrei no lugar do Rojas. O Rojas, que era o primeiro chileno. O grande Rojas. Era o Gilmar e o Rojas. O Gilmar e o Rinaldi e o Rojas eram os dois goleiros do São Paulo. Quando o Rojas teve essa infelicidade no Maracanã, na eliminatória, isso em 1989... Ele fingiu ali um contato, alguma coisa. Ele cortou o superfílio, mais ou menos a história, né? Foi. Uma história meio... Meio triste. Triste. Acho que não vale a pena, porque o Rojas é um grande parceiro. Superou tudo isso, passou. Mas ele foi banido, junto com a seleção. E aí, o São Paulo precisava de um goleiro. Eu estava no mercado, eu já tinha comprado o meu passe no Palmeiras. E foi nesse período que o Fernando Casal del Rey, que era o diretor, o Pimenta era o presidente. Nossa, que época. E aí eu acabei indo para o São Paulo e começou todo o meu trabalho, o meu processo, em 1990.